Conheça os incríveis benefícios do chá de hortelã com gengibre e surpreenda-se. O gengibre é usado para tratar vários tipos de doença como resfriados, gripes, problemas circulatórios, dores de garganta, entre outras enfermidades do tipo. A raiz tem inúmeras propriedades e entre elas podemos destacar sua ação anticoagulante, anti-inflamatória, analgésica e digestiva. Existem diversos tipos de uso para o gengibre, como o uso de chás, as raspas que podem ser adicionadas em sucos, saladas e iogurtes. Além disso, o gengibre ajuda na perda de peso, acelera o metabolismo, relaxa o sistema intestinal e previne as náuseas e vômitos. Já a hortelã ajuda na diminuição dos espasmos que ocorrem no estômago, melhora a circulação de sangue no organismo, evitando vômitos e enjôos. Além disso, a hortelã tem a ação anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante, estimulando a produção da bilis e, dessa forma, ajudando na redução de produção de gases. Como o chá de hortelã com o gengibre funciona no organismo? O gengibre é um termogênico, ou seja, provoca o aquecimento do corpo, em especial a região dos pés e mãos. Diante disso, é considerada a erva do aquecimento. Por conta disso, o chá de hortelã e gengibre possui características de um chá emagrecedor, já que a junção das ervas estimula a queima de gorduras. Além disso, esta bebida tem ação diurética, agilizando ainda mais o processo de emagrecimento. Receita de chá de hortelã com gengibre. Ingredientes 4 colheres de sopa de gengibre amassado 1 pequeno pedaço de casca de abacaxi Folhas de hortelã, 3 galhos é o suficiente 1 litro de água Cravos da índia 5 Canela em pau 1 laranja média Como preparar? Corte em pedaços ou amasse o gengibre, enquanto isso, descasque o abacaxi e a laranja. Logo depois que a água ferver, coloque o gengibre, as cascas do abacaxi e da laranja. Adicione ainda a canela e os cravos da índia. Deixe tampado, cozinhando em fogo baixo por cerca de 10 minutos. Adicione o mel ou o açúcar mascavo ainda quando estiver no fogo. Um pouco antes de desligar, acrescente as folhas de hortelã. Neste momento, coloque também um pouco de suco da laranja. Logo depois que esfriar, é só coar e tomar o chá de hortelã com gengibre. Fica uma delícia! Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve!